Bom dia, alunos da Fofá de Jardim Eldorado. Eu sou o professor Maurício e estamos iniciando a nossa 24ª aula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. Bom, o tema de hoje é bem simples, tá? Cifras musicais. O que é isso, professor? São as notas em forma de letras do alfabeto, ok? Nós temos uma sequência de notas e também temos a sequência em forma de cifras, que eu vou agora passar para vocês, ok? Bom, vamos lá para que vocês entendam, tá? É o alfabeto, né? Nós vamos introduzir da letra A até a letra G, ok? Na seguinte sequência. Como vocês podem ver, né? Sempre o meu caderninho para me ajudar. Agora, vamos lá. Eu até deixo marcado aqui, né? Notas em cifras, né? Cifras. A letra A é representada pelo Lá. A letra B é representada pelo Si. A letra C é representada pelo Dó. A letra D representa a nota Ré. A nota E, consequentemente, ela vai ser a nota Mi. A nota F deu certinho, né? Vai ser a nota Fá. E terminando o G aqui, o G será o Sol, ok? E isso para toda e qualquer nota musical. Se aparecer qualquer uma dessas cifras, vocês já podem ler. Então, como atividade de hoje, eu quero que vocês mostrem, né? Faça como um esqueminha desse ou do jeito que vocês entenderem melhor, pegar a sequência, ok? Lembrando, começa pelo Lá, que é a nota A, ok? E geralmente nós temos a sequência em notas Dó, Ré, Mi e Fá, Sol. Mas, aqui, começamos pelo Lá, ok? Então, atividade de hoje, para que vocês façam essa anotação no caderno e me mostrem, para mim, ver se está tudo ok. E, assim, terminamos a nossa aula, vigésima quarta aula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. Um ótimo final de semana. Protejam-se contra o vírus, ok? Fiquem em casa. Fiquem em casa.